Ana Paula Justus compartilha com a gente momentos e fala sobre o Dia das Mães, então acompanhe tudo aqui. Essa semana minha casa tá toda florida. Hoje veio o TT Castanha. Eu amei esse design novo de linhas de flores. Olha aí, parece um jardim. O TT sempre faz umas coisas muito diferentes. Ela fez esse aqui pro Dia das Mães agora, que eu achei lindíssimo. E também me mandou os clássicos, né? Essa caixa aqui é muito, muito linda. Ela tem uma estampa diferente, que a TT faz super exclusiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí